Você já percebeu tudo já, né? Você está atento a essa situação. Eles pensam que não. Na mente deles, eles estão escondendo de você. Na mente deles, eles vão contar no último momento. Quando tudo se cumprir, quando tudo, digamos, darem certo, não tem a mínima chance disso dar certo. Você já percebeu, você já sabe de tudo, só que você vai deixar, vai deixar eles pensarem que você não está sabendo de nada, que você não percebeu nada, mas na realidade você já sabe de tudo, você já percebeu, porque até mesmo você tem visão espiritual e Deus não te deixa enganado diante de alguma situação, não. Deus te mostra detalhadamente tudo. E é por isso que você já sabe, você já percebeu, só que você vai permanecer em silêncio, como sempre, né? Você prefere ficar em silêncio e não falar nada e deixar Deus agir, deixar Deus trabalhar. Quando eles perceberem que você já sabe, já é tarde, não adianta mais. O plano deles contra você foram por água abaixo. E é isso que vai acontecer. Até porque nenhuma ferramenta forjada contra a tua vida prevalecerá. Isso não vai prevalecer contra você, não. Não vai prevalecer porque você tem um Deus e esse Deus, ele cuida de você nos seus mínimos detalhes. Eles podem até armarem, tramarem contra ti, mas antes de eles executarem o plano, você já sabe detalhadamente o que eles querem fazer, a forma que eles vão fazer e quando eles vão fazer. Porque Deus te revela detalhes. Você tem uma intimidade muito grande com Deus, a ponto de Deus mostrar tudo para você, até mesmo em sonho. Deus te mostra, Deus te revela em sonhos. E por isso, você está atento a qualquer situação que tentarem contra você. Deus abençoe. Deus abençoe.